Uma das principais pautas discutidas pelos integrantes da Comissão Intergestores Regional CIR e os gestores da saúde de 42 municípios do território do Vale do Guaribas foi a situação do Centro de Reabilitação Santa Ana, localizada em Picos, no bairro Catavento. No mês passado, por falta de recurso financeiro, a clínica chegou a suspender os atendimentos. Agora uma comissão foi criada para ajudar a solucionar os impasses no Centro de Reabilitação. Tendo em vista o serviço que é essencial, que é fundamental, que é uma demanda que tem crescido muito nos municípios, todos os municípios aqui da macro região encaminham seus pacientes, sejam criança ou adulto, para a clínica Santa Ana, que é o centro que atende, que está habilitado para prestar esse serviço e atender esses pacientes dos nossos municípios. Nós nos reunimos hoje, que essa reunião acontece mensalmente, todos os meses a gente se reúne e trata sobre as pautas do município. Hoje, tratando sobre essa pauta da reunião, sobre a demanda da Santa Ana, houve uma suspensão, já foi reabilitado, e essa questão do serviço a gente tem procurado fortalecer e vem lutando para que a gente faça o acompanhamento e a garantia de que o serviço continue, que ele permaneça. Nós queremos a continuidade e o fortalecimento do serviço de reabilitação em Picos. Foi criada uma comissão, uma comissão onde é composta por um representante da clínica, representante da Secretaria de Picos, representante da CESAP, representante do COSEMES, representante do colegiado e mais quatro municípios, para que a gente possa discutir esse relatório, as portarias e está estudando minuciosamente cada situação, para que a gente possa contribuir, fortalecer e garantir a permanência do serviço aqui na cidade de Picos. O serviço que atende a todos os municípios aqui da macro região. O repasso do dinheiro referente ao mês de março foi feito, mas mesmo assim, o centro ainda precisa de apoio para voltar a funcionar normalmente e atingir as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Nós tivemos dificuldade, sim, dez meses sem receber. Nós recebemos ontem, mas nós ficamos para trás dez meses. Então, dez meses para você manter uma estrutura de mil pacientes em atendimento, um corpo clínico, não é fácil. E eu peço todo dia a Deus que dê força para mim, para os meus profissionais, para os pacientes, que nós nunca desistimos, desistamos de cuidá-los, de recuperá-los, de atendê-los e que eles possam voltar para a sociedade muito mais feliz, está entendendo, resolvendo, se reabilitando. Diante da situação, a secretária de Saúde de Picos disse que vai monitorar e fiscalizar a execução dos serviços pactuados pelo Ministério da Saúde. Tudo começa nas UBS, então é necessário que os profissionais estejam informados de como é essa entrada do usuário na rede. Então, nós fizemos, juntamente com o pessoal da Santa Ana, passamos essas informações para os profissionais, para justamente conseguir captar esses pacientes e a clínica poder atingir suas metas e ter o retorno do recurso estabelecido pelo Ministério da Saúde. Outras pautas discutidas na reunião foram sobre a reorganização dos leitos e os planos de ação de urgência e de emergência para o Hospital Regional Justino Luz. Ele já é porta de entrada. Para isso, como porta de entrada de urgência, ele recebe um custeio de 200 mil meses. No momento em que você se torna retaguarda para a UTI, que ele pode qualificar oito leitos, eles recebem mais custeio para esse hospital. E da mesma forma para a retaguarda clínica. A retaguarda clínica é o seguinte, eu tenho um leito que já é ocupado com um paciente de urgência, mas eu não recebo custeio por ser um paciente de urgência. Na hora que ele qualifica isso, ele recebe esse custeio e melhora com certeza e qualifica a assistência. Ainda durante a reunião, a diretora de saúde mental do estado apresentou o cronograma para implantação de leitos de saúde mental no Hospital Regional Justino Luz. Esse projeto já está com 10 anos, então como eu falo para vocês, é um momento histórico. Então o paciente hoje, ele vai para o regional. A partir da implantação, dessa qualificação desses leitos, eles vão poder ficar aqui na região e depois voltar para a rede, para os CAPs e até para as suas casas.